Como é bonito contemplar as verdes matas Quando escurece tem perfume de uma flor Está bem distante o barulho da cascata Em tudo isso eu vejo as mãos do meu Senhor Os passarinhos estão cantando de alegria O novo dia ilumina o meu sertão Eu me levanto, dobro os joelhos nesta hora Pra Jesus Cristo eu faço a minha oração Eu vejo a chuva quando cai lá das alturas Lá no roçado vejo as plantas a crescer Os passarinhos que enfeitam a natureza Deus cuida deles não deixando perecer Eles não plantam e também não colhem nada E no entanto não lhes falta o que comer E você vale muito mais que um passarinho E Jesus Cristo está cuidando de você Eles não plantam e também não colhem nada E no entanto não lhes falta o que comer E você vale muito mais que um passarinho E Jesus Cristo está cuidando de você E Jesus Cristo está cuidando de você E você vale muito mais que um passarinho E você vale muito mais que um passarinho E você vale muito mais que um passarinho